Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Todo mundo sabe que a Páscoa tá chegando e pra comemorar esse dia muito legal, eu quero fazer uma trollagem com meu amigo Pixelossauros. Mas antes de eu falar qual vai ser a trollagem, eu quero pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. Então a trollagem vai ser o seguinte, eu vou pegar esses ovos aqui de galinha e vou fingir que são ovos de Páscoa e vamos ver se o Pixelossauros vai acreditar. Eu acho que ele vai, então vamos lá trollar ele. E aí caramba, eu tô muito ansioso, eu ia querer trollar também o Pixelo Júnior, só que o Pixelo Júnior ainda é um bebê e eu tô com medo dele chorar. Então vamos trollar só o Pixelossauros e pro Pixelossauros eu vou dar um de verdade. Então vamos se preparar aqui. Pixelossauros, oi! É, é, sabia que eu tenho uma surpresa pra você? É, eu tenho uma surpresa muito legal pra você, que são ovos de Páscoa. É, sim, são ovos de verdade. Como assim? Claro que são de verdade. Peraí, eu vou, eu vou aí. Não. Ele, galerinha, ele não tá acreditando que são... Peraí. Pixelossauros. O que que é isso? Ah, o que? São cestas de ovos. Quanta coisa que... Que é isso? Pera, tem mais aqui e... Ah, é um caminho! Pixelossauros, eu tô vendo isso, você tá vendo isso? Tem um monte de cestas de ovos e Páscoa aqui. Caraca, eu ia trollar você, Pixelossauros, com esses ovos aqui. Eu vou trollar você agora. Ai, 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 desculpa, desculpa, desculpa. Ele tá bravo comigo, vai ficar bravo comigo. Tá bom, eu vou jogar pra lá. Ai, pera, pera, Pixelossauros, eu posso seguir essa trilha aqui? Você acha que é bom ou não? Será que eu devo fazer isso? Não? Por quê? Hum? Ah, não. Ele disse que sempre quando eu tento fazer alguma coisa diferente no meu mundo, dá errado e algum monstro aparece. Mas, Pixelossauros, é Páscoa. Com certeza vai ter um coelho da Páscoa pra me dar um monte de chocolate. Você acha que não? Então, como assim? Eu acho que sim. Mas, ó, já sei. Pra você não ficar bravo, eu vou pegar já os meus itens de proteção pra você não reclamar, você não falar que eu nunca me preparo. Então, eu vou me preparar aqui, colocando a minha roupa de couro, minha espada e meu escudo. Então, eu vou colocar o escudo, a espada e agora a gente tá preparado pra enfrentar qualquer mal que aconteça. E não vai acontecer nada, é um coelho da Páscoa. Coelho da Páscoa é muito legal e eu tô ansioso pra conhecer ele. Eu nunca falei com um coelhinho da Páscoa. Eita! É, e vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pixelossauros, agora eu tô preparado, beleza? Eu posso ir lá? Eu posso! Ele deixou! Supimpa, supimpa, supimpa. Agora vamos lá. É, cadê? Hum, é, tá. Começa aqui, aqui tem um monte de ovo e aqui tem mais. Então, vamos seguir essa trilha aqui. Vem pra cá, depois sobe, depois vem pra cá. Oi, ovelhinha! Tudo bem? Por que você tá pulando? Você tá feliz? É, é sério? Ai, caramba, caramba. Ela falou que acha que tem um coelho da Páscoa no fim dessa trilha. Vamos continuar seguindo esses ovos de Páscoa. Ai, pera. Ai, aqui tá confuso. Aqui, ai, aqui cai. Então eu vou por aqui, pelo caminho que não cai na caverna. Vamos andando, vamos andando. E vamos ver o que tem. Nossa, o que vocês acham que vai ter no final dessa trilha de ovo de Páscoa? Eu acho que vai ter o coelhinho da Páscoa e eu acho que ele vai me dar muito chocolate. Mas, deixa aí nos comentários o que você acha que vai ter no final dessa trilha. Pera aí, eu acho que é pra cá. Eu não posso me perder. Ai, o que é aquilo? Ai, meu Deus. O que é aquilo? O que é aquilo? Que susto. É o coelho da Páscoa. Caraca, é ele mesmo. Coelhinho da Páscoa, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Você tem ovos de Páscoa aí? Ai, o que é isso? Ai, ai, não, não. Caraca, o que é isso? Ele tá me batendo. Ai, caí na caverna. Ai, caí na caverna. Socorro, socorro, socorro. Galerinha, vocês viram isso? Aquele coelho da Páscoa me bateu e eu quase morri. Caramba, pera. Eu tenho que subir de volta. O que é isso? Isso não é possível. Eu queria só chocolate e ele me bateu. Será que ele achou que eu era um monstro? Alguma coisa assim? Ai, eu não quero que ele me... Não, ai, não, ai, não. Por favor. Não seja o coelho da Páscoa do mal. Será que é porque ainda não é Páscoa? É porque a Páscoa ainda não chegou. Será que eu tenho que esperar até chegar a Páscoa para encontrar o coelho de verdade? Ou esse daqui é o coelho do mal? Ai, caramba. Eu vou tentar falar com ele mais uma vez. Coelho da Páscoa, tudo bem? Coelho da Páscoa? Ai, 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 tá bom, tá bom. Eu não vou ser mais... Ai, eu não vou ser mais civilizado. Eu vou bater em você. Tchau, tchau. Tchau, coelho da Páscoa. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Não, não. Ah, ai. Você sai daqui. Você sai daqui. Sai daqui. Ai, caramba, ele é forte. Caraca. Pega o meu escudo. Ih, você não vai bater em mim. Ah, não. Não. Meu escudo. Ai, meu escudo é fraco. Meu escudo é fraco. Meu escudo é fraco. Matei. Consegui. Caraca. Vamos ver se tem ovo de Páscoa no fim dessa trilha. Ah, não. Não tem nada. Ah, nossa. Eu acho que eu vou ter que esperar até a Páscoa para ganhar os meus ovos de Páscoa de verdade. Mas vamos voltar lá. Eu acho que é para esse lado. Vem para cá. E por aqui. E vem aqui. Ainda bem que tem essa trilha. Senão eu ia me perder. Oi, ovelhinha. Ah, ovelhinha, ovelhinha. Tinha o coelho da Páscoa do mal. Ai, caramba. Nunca mais eu vou seguir trilhas de ovos de Páscoa diferentes. Se for ovo de chocolate, eu vou seguir. Mas esses ovos aqui, brancos, nunca mais eu vou seguir. Se você encontrar isso no seu mapa, nunca siga a trilha. Pixelossauros, você estava certo. Era mesmo um monstro. E era um monstro muito assustador. Era um coelho da Páscoa do mal. Mas eu consegui derrotar ele. E isso é bom, não é? Os seus ovos de Páscoa que eu falei que ia dar. Então, sobre os ovos de Páscoa... Ai, tchau, Pixelossauros. Eu vou dormir. Mas, galerinha, caramba, o Pixelossauros está bravo comigo. Mas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. E ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. Espero vocês na próxima. E fui!